Eu adicionei Elytras customizadas no Minecraft e cada uma tem um super poder diferente E com tudo isso, nosso desafio vai ser gerar o Minecraft Nossa, velho, que isso? Uma pirâmide do deserto E será que no baú vai ter os itens que eu tô procurando? Pode ter um, né? Vamos quebrar aqui então com muito cuidado Eu nem consigo colocar o bloco no chão Beleza? Aqui não tem nada, aqui não tem nada Aqui tem! Nossa, velho! Aqui tem a TNT de Elytra Só tá faltando uns foguetinhos Ah, tudo bem, eu já tive a ideia pra poder usar isso daqui Vamos equipar essa TNT de Elytra Olha como ela é linda, galera Aí é só voar e... Ela faz alguma coisa? Ô, louco! Mano, que isso? Velho, eu tive a TNT Mano, do nada, eu tava voando e saiu TNT E eu nem sei como eu fiz isso Pera, eu acho que eu entendi Então é só voar e eu solto TNT? Pra poder testar, é melhor a gente fazer uma torre bem alta aqui então Mano, que da hora Beleza, aqui já tá muito alto Então vamos pular e já tem outra estrutura Ah, pera, é só apertar Shift, galera Então eu vou apertando Shift aqui, ó E vai saindo TNT, que da hora Mano, eu vou atacar os Pillage usando TNT Só que eu vou ter que voar de novo Eu não tenho foguetinho Que da hora, velho Ah, não! Tô chegando, Pillage, tô chegando Galera, vamos bombardear tudo Menos a fortaleza Pillage Pra não ter chance de quebrar o baú que tá aqui em cima Beleza, só tem muita TNT Vamos chegar aqui então E parece que eu não acertei ninguém E eles me viram Ah, tô aqui em cima Meu céu, sai! Sai! Ah, vou morrer Sai, sai! Uf, quase que eu morria, velho Nossa, isso aí é uma... Pera Uma... Um totem... Um elytra de totem e um totem de elytra Ah, tem o que pra ter ali? Sai! Ah, quase que eu morria Galera, eu preciso meter o pé daqui Pera, vamos comer primeiro Ah, não! Ué, eu morro sozinho Sai! Sai! Eu vou pegar os foguetes que tem aqui Pega, pula Ah, morri! Não faz sentido Eu morri usando um elytra de totem Um totem de elytra Isso aqui não fez o menor sentido, velho Cadê os foguetes que eu tinha encontrado? Talvez tenha ficado lá em cima Tá, galera Vamos meter o pé daqui Com um elytra totem E... É o quê? Que isso? Mano, cai um totem que dropa ouro Nossa, aqui tem muita maçã dourada Velho, agora eu não morro nunca mais Quer dizer, eu espero, né? Eu espero Sai daqui, Pillage Muito Pillage me batendo, mano Vamos meter o pé Mete o pé, mete o pé Ah, tem aqui o foguetinho, beleza Vamos pra outra estrutura, mano Que elytra da hora Será que se eu apertar shift e cair o totem Tem chance de vir diamante? Ou será que é apenas ouro? É, galera Pelo visto, só vem ouro Opa, opa Parece que aqui embaixo tem uma vila É a vila da savana E eu não sei porque eu tô jogando isso aqui na vila, velho Pode até quebrar algum baú Mano, essa elytra é muito legal Vamos ver se tem alguma coisa aqui E... Opa, tem um baú E não tem nada Tem só um pedaço de papel Opa, aqui tem um baú Aqui tem um baú E... Louco, velho Duas elytras Uma de diamante E também uma de mineração Eu tô muito curioso pra ver O que essa elytra de mineração faz E ela é muito bonitinha Olha isso, mano Parece que eu tô, sei lá Com as penas de galinha Ah, então é voar Não acredito, velho Ela solta a picareta gigante Não, peraí Eu quero muito tentar fazer um círculo perfeito aqui no chão Vamos com o trabalho aqui, ó Com mais ou menos essa E vou me soltando assim, ó Que isso, velho Fica caindo várias picareta assim, ó Vamos cair assim Eita, tá travando, tá travando, tá travando Muita coisa Ah, não Para de travar, para de travar, jogo Mano, finalmente o lag acabou E olha o estrago que rolou aqui no mapa É melhor vir aqui de cima Velho do céu Olha o tamanho da buraqueira que eu fiz aqui, mano Eu acho que era tanto item no chão Que o negócio tava travando Vamos apertar com moderação O shift aqui então, hein Só uma vez Beleza Vai cair a picaretosa E nossa Ah, eu apertei shift de novo sem querer Eu juro que foi sem querer E mano, olha o tanto de coisa que cai Que buraco enorme Parece que é light de diamante Ela transforma todos os blocos em diamante Então... Não tá funcionando Será que eu tenho que estar muito alto? Pô, eu tô apertando shift e nada tá acontecendo Ué, não tá funcionando Calma aí, galera Eu acho que eu entendi Então eu preciso segurar o shift E... Que da hora, velho Onde eu clicar vai virar bloco de diamante Que da hora, mano Galera, as próximas elytras São bem difíceis de encontrar Então por isso Eu tive que pegar Lá no modo criativo E a primeira É essa daqui Que é a elytra Da natureza Mano, vocês vão ficar de cara com o que ela faz Como dá pra ver Ela é toda verdinha E parece uma folha Quando eu agacho com essa elytra Ela deveria me dizer Onde fica a vila mais próxima Só que ela não tá fazendo isso Será que eu tenho que estar voando? O que é isso? Calma aí Então eu aperto shift E fica caindo Fica caindo árvore, velho Que da hora Mano, ela... Ah, tá bugando tudo Meu Deus do céu O que que eu fiz? Galera, o que que eu fiz? Olha isso, mano A gente conseguiu criar, sei lá Uma árvore Uma em cima da outra Espera, eu quero muito Tentar fazer isso de novo Eu só preciso ficar apertando shift Assim, ó Sem parar E meio que na diagonal Então as árvores vão cair Uma em cima da... Ah, eu caí Mano, olha só o desenho Que a gente conseguiu fazer, velho Várias árvores aqui Uma em cima da outra Eu nunca tinha visto isso, mano Já a próxima elytra É a de fogo Ou melhor, a do Blaze E quando a gente sai voando Com essa elytra Ahn... O que não tá funcionando? A gente deveria tá soltando Bola de fogo Será que só funciona No Nether? Oh, oh Espera Ah, eu tenho que apertar shift E clicar Entendi É isso mesmo, galera Uma bola de fogo Bateu na outra Nossa, mano Que da hora Então é isso, velho É basicamente A gente, sei lá Virou um Blaze aqui no Minecraft Onde o mirar Agachar e clicar Ele atira Várias bolas de fogo Olha isso Que da hora, velho Mano, que lá esquisita É uma enlighter de... De Enderpeel Velho, parece que são... É realmente, né Vários olhos Já que é o... A Enderpeel é um olho Vamos voar aqui então E... Ela não tá fazendo nada Nossa, galera Que da hora Eu vou apertando shift aqui, ó E vai spawnando Enderman Então, mano Com isso aqui Tem como fazer Uma farm de Enderpeel Só preciso voar muito alto E ficar apertando shift Então todos eles Vão morrer de dano de queda E a gente vai ter Enderpeel infinita Mano, que da hora Olha isso, velho Os Enderpeel tudo aqui caindo Em formato espiral E morrendo Quer dizer, nem todos, né Eles têm muita vida E chegando aqui embaixo Pronto A gente tem Enderpeel infinita Aqui no Minecraft Que negócio da hora E por último, a gente tem A Super Elytra Que é essa Elytra daqui, ó Totalmente colorida E tá dizendo que ela lança Um Super Foguete de Plasma É isso mesmo? Tá, vamos descobrir Vamos voar aqui então Com a Elytra colorida Que é muito bonita Por sinal E... Que isso? Meu Deus do céu Que isso? Isso não faz nada? Pera, não é possível O que isso faz? Ué, ué Será que quebrou alguma coisa Embaixo da terra? Vamos ver Ah, não Ah, galera Não entendi O que que esse negócio faz? E se eu tentar acertar a galinha? Vamos ver, hein Ó, beleza Nada Então agora A gente vai tentar zerar o Minecraft Com todas essas Elytras Eu vou começar com a DTNT Pra quebrar os Tristais muito rápido Então, beleza É só voar assim, ó E apertar Shift Vai soltar um TNT Em cima dos Cristais do Fim Mano, que tal Ele vai zerar muito rápido desse jeito Será que eu já quebrei tudo? Galera, já era, mano Todos os Cristais já estão quebrados Pera aí, quase todos Tá faltando esse aqui, ó Vamos colocar bem um TNT assim em cima dele Agora sim ele vai quebrar Parece que eu não consegui quebrar os enjaulados E, mano, tudo certo Agora é só zerar o Minecraft Tá, vamos colocar o T-Lighter Pra ficar mais divertido Mano, vou plantar mais árvore aqui no Nether, hein Velho, que aleatório Ávore no Nether, mano Nunca vi isso Nem isso Esse aparecinho do Nether, velho No End Antes eu falo no Nether Galera, ele vai pausar Ele vai pausar Mano, vamos chover TNT nele, hein Chover TNT, chover TNT Nossa, aleatório dele abaixando Ah, ele subiu, ele subiu Que pilantra Galera, ele tá descendo Mas vamos fazer o seguinte, ó Vamos voar reto aqui, ó E ficar soltando muito a TNT Ah, vou, vou, vou Vou, vou, vou E com isso, ele vai morrer E a gente conseguiu Ele morreu Ele morreu, mano A gente conseguiu derrotar o Dragão do Fim Usando a Elytra aqui no Minecraft Eu não acredito